O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, disse hoje que o governo é contra qualquer corte no orçamento do programa Bolsa Família e que está buscando, junto aos parlamentares, a aprovação de medidas que ajudem no equilíbrio fiscal. Os temas foram tratados hoje na reunião de coordenação política com a presidenta Dilma Rousseff. A reunião tratou de medidas que tramitam no Congresso Nacional para assegurar o reequilíbrio fiscal no orçamento de 2016. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, disse que o governo busca o diálogo com prefeitos, governadores e parlamentares para tornar o orçamento do próximo ano viável e equilibrado. A melhor alternativa para o país é nós termos o equilíbrio fiscal efetivamente determinado para que nós possamos apresentar um orçamento equilibrado e execuível. Não adianta apresentar um orçamento que a sociedade, os governadores, prefeitos e o próprio mercado financeiro não compreendam a sua viabilidade. Ricardo Berzoini também disse que a situação das contas públicas no país não é um caso isolado, já que mesmo países como a China reduziram a expectativa de crescimento. Ele também falou sobre a proposta do relator do orçamento para 2016, deputado Ricardo Barros, de reduzir recursos para o Bolsa Família e afirmou que há condições de fechar o orçamento sem fazer cortes no programa. A posição do governo evidentemente é contrária, porque nós acreditamos que esse é um dos programas que fundamenta a proteção social e a partir da sua característica como um direito legal não é possível simplesmente fechar a porta de entrada que era a proposta do deputado Ricardo Barros. Vamos construir com tranquilidade. Há condições de fechar o orçamento, na minha opinião, sem recorrer a essa iniciativa. O Bolsa Família é um programa consolidado e reconhecido mundialmente. Portanto, não é a melhor hipótese, na minha opinião, para sofrer qualquer tipo de redução na sua disponibilidade financeira para 2016.